E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Apple, ou como muitos pronunciam, Apple, que é a primeira empresa a atingir um valor de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. É muito valor de mercado pra uma empresa só, né? Hum, é mesmo! Você que é usuário aí do iPhone, você que é usuário aí dos produtos da Apple, quer saber um pouquinho mais sobre isso aí? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre esse assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solucione Contábil. Olá, pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal, esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o seu sucesso. Bom, pessoal, emendando aí três pregões de alta, a Apple se tornou hoje a primeira empresa a atingir um valor de 1 trilhão de dólares. Isso aí vale mais de 3 trilhões, quase 4 trilhões de reais em valor de mercado lá em Wall Street. Os papéis da gigante tecnológica eram negociados antes a 206 dólares, mais ou menos, né? Algo em torno aí de 778 reais. Mas já teve uma alta aí de 2,69%. E o desempenho puxou o índice de tecnologia aí da Nasdaq, que subiu 1,1%. Enquanto Dow Jones, principal indicador de Nova York, recuou 0,37%. Resumindo tudo isso aqui, né? Esses dados, o valor de mercado da Apple é maior do que a capitalização combinada aí de muitas empresas gigantescas juntas. Vale dizer também que a Apple já disse que teve uma alta de 32% no lucro do seu terceiro trimestre. E o volume de vendas do iPhone subiu 1%. Só que os preços médios de comercialização mais altos elevaram a receita anual da empresa com seu principal produto aí, que é o iPhone, em mais de 20%. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que o valor de mercado não é o único indicador de sucesso da empresa. Tem todo um valor agregado aí da marca e confiabilidade dos usuários. Enfim, a credibilidade da Apple está lá em cima, né? E tem que lembrar também que as ações da Apple subiram quase 36 mil por cento desde a sua oferta inicial em 1982. Superando de longe o aumento de aproximadamente 2 mil por cento. Nada mal, né? Para uma empresa iniciada na garagem de Steve Jobs lá no ano de 1976. Uma empresa que começou na garagem. Hoje, a Apple tem uma receita superior ao PIB de Portugal e Nova Zelândia, por exemplo. É incrível isso aí. E o futuro da Apple é ainda mais promissor, né? E você, utiliza produtos da Apple? Utiliza o iPhone? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Uchiha. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado. Quem assistiu o vídeo, até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe. Pois se não, não somos ninguém. Já pensou você voando ali na Estação Internacional Espacial e olhando o coral lá de cima? É uma vista para poucos, não é mesmo? Esse canal meu secundário está bom demais, inscreve lá para me dar uma força, pessoal. Inscreve no meu canal secundário para você se divertir. E inscreve nesse primário para você aprender sobre o seu dinheiro, sobre todos os seus direitos ainda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho